Quem sempre teve interesse em fazer uma modificação, em flexibilizar essa lei das estatais, é o próprio Centrão. Só que essa lei, na verdade, ela cria uma blindagem porque ela estimula as empresas a terem a área de compliance muito forte. E aí, se você tem um ou outro servidor que se engaja em algum ato irregular, é muito mais fácil de você identificar, retirar e punir. Então, por isso que essa é uma lei que é considerada a última trava que existe. E aí, todo esse fantasma da utilização política dessas empresas assusta muito os agentes que, inclusive, colocam dinheiro em ações de empresas mistas, enfim, nessas estatais. O Centrão tem interesse, sem falar, na própria pressão dos aliados. O que a gente está vendo é o governo eleito ampliar sua base no Congresso. Já tinha uma série de partidos que estavam na campanha com Lula. Depois, outros partidos se aliaram no segundo turno. Agora, na pós-eleição, esse leque envolve, inclusive, muitos partidos do Centrão. Isso vai exigir espaço no governo, recursos e indicações. Isso também traz preocupação sobre o quanto deste espaço dado pode abrir também outras brechas para se não manter essas leis que exigem ali uma responsabilidade fiscal e também empresas funcionando de uma maneira correta, sem influências políticas, especialmente.